A Daniela não entendeu que o PT pra nós morreu Primeiro o mensalão, depois o petralão Você defende, quadrilha O povo não esqueceu que o Lula ficou preso em Curitiba Em Curitiba, Bolsonaro ganhou E o Brasil já mudou Bolsonaro ganhou O Brasil já mudou Bolsonaro é que o Brasil quer, Bolsonaro é que vai ficar Ele é a esperança do povo, é a voz da nação E você que quer o Anê, pode continuar a chorar Que o dinheiro é pro povo, não é para te sustentar Daniela, você veio pra São Paulo No mesmo dia que você cantou o hino pra ninguém No escuro, lá no Paquembu Eu cantei com uma paulista lotada Eu não ganhei nenhum real Eu fiz por patriotismo E você recebeu 100 mil reais Pra fazer aquele papelão e uma propaganda antecipada pro Lula O Brasil acordou Não adianta, você é uma sanguessuga de dinheiro público Como outros da sua laia Infelizmente, né A gente tem que conviver ainda com cenas como essa Mas o Brasil mudou E vocês não vão chegar no poder de novo Não vão conquistar essa mamata de novo O Brasil não quer mais isso O brasileiro não quer mais isso Agora, reelegeremos Reelegeremos Jair Bolsonaro Nós estamos com quem quer um Brasil decente Sem privilégios Pra nenhuma nata Nenhuma elite musical E nenhum amigo do rei É Brasil acima de tudo E Deus acima de todos